A CRIANÇAS A CRIANÇAS Ao longo do meu percurso escolar, ouvi várias vezes a frase do género As crianças são o nosso futuro, ou então, elas é que vão mudar o nosso mundo. E se eu vos dissesse que as crianças podem mudar a vocês? Então, quando estamos a crescer, existe uma fase que os pais gostam de chamar a fase dos porquês. E pessoalmente, foi uma das fases que eu mais gostei. Porque é aquela fase que sempre que acontece alguma coisa, nós questionamos o porquê daquilo ter acontecido. E não aceitamos um porquê sim como resposta. Queremos sempre saber mais além. Às vezes somos tão amassadores que os nossos pais cansam-se e dizem Olha, porque sim, sei lá. Ou então nos dizem porque Deus assim quis. Hoje eu venho-vos falar da fase dos porquês. Lembro-me perfeitamente como se fosse ontem. Estava eu no quinto ano. Tinha acabado de fazer aquela transição de escola primária. Vamos para o ensino básico. Para aquela escola do quinto ano, até o décimo segundo. Fui mais ou menos com o mesmo grupo de amigos que tinha na primária. E lembro-me que uma das coisas que eu reparei na minha primeira aula foi que os professores já não usavam aquele caderno para marcar as faltas ou para escrever recados ou aquele mais ou aquele menos durante a aula. Eles usavam aquela plataforma, uma plataforma criada pela escola. No meu caso, chamada Inovar. E eu estava pessoalmente fascinado com aquilo. Sempre a perguntar o porquê daquilo ser assim, porquê que os professores já não usavam aquele caderno, porquê que os professores usavam aquela plataforma. E isso intrigou-me. Passou-se uma semana, passou a segunda, e os professores, para entrar nessa plataforma, tinham que usar um número de identificação e uma palavra a passo. Passado esse tempo, eu comecei a reparar que o número de identificação do professor era exatamente igual ao número da palavra a passo que tinham que meter para entrar nessa plataforma. E então, uma das coisas que eu fiz foi anotar esse número num caderno. E no intervalo a seguir, fui até a biblioteca da minha escola e entrei o Inovar de um dos meus professores. Sempre com o pensamento de, quer dizer, se aquela plataforma está ali, se as pessoas usam aquela plataforma para marcar as faltas, se é onde eu posso ver os meus registros, eu também quero ver essa plataforma, eu também quero usar essa plataforma. Mas estas coisas nunca correm bem. Claro que fui apanhado pela funcionária da biblioteca, que me levou à direção, e que tive que cumprir três dias de trabalho comunitário. Na direção dizia-me sempre que aquilo que eu tinha feito não era correto, que eu que não podia ter entrado naquela plataforma era exclusivo para os professores. Mas eu, que na altura, com nove anos, reagia de cabeça quente, dei-lhes duas respostas. A primeira foi que a culpa era do professor, por meter um estrago qual era o número. E a segunda, a culpa também era da indireção, porque, vamos ser sinceros, quem é que põe o número de identificação igual ao número da palavra a passo. Com essa idade, naquela altura, a reagir de cabeça quente, eu não conseguia pensar mais além, só conseguia pensar em mim, no meu ponto de vista. Eu é que estava correto, eles é que estavam errados. Agora, com 17 anos, percebo perfeitamente que aquela situação foi errada. Eu não tinha razão nenhuma naquilo que fiz, mas também não estava à espera que com nove anos, eu fosse assumir os meus erros. Esta atitude de ver mais além, esta atitude de pôr-me na perspectiva dos outros, de pensar, é pá, realmente, naquela situação, aquilo que eu fiz não foi correto, é uma coisa que se trabalha, é uma coisa que se treina, da mesma maneira como se vai ao ginásio, para se treinar, para exercitar os músculos, é com os erros e com a experiência que nós crescemos. Mas foi essa curiosidade miúda, essa vontade de querer saber o porquê, de explorar mais, de querer saber mais para além daquilo que me era dado, querer explorar aquela plataforma que me motivou a fazer aquilo que fiz. E é essa atitude, essa curiosidade que eu mantenho nos dias de hoje. Quero saber as razões por trás dos acontecimentos, quero saber o porquê, quero ver a imagem grande. É essa atitude que eu tento manter. nos dias de hoje. Eu quero sempre ver as coisas mais além, mas para isso, é preciso questioná-las. Não digo questionar como quando tinha 9 anos, e estava nesta fase dos porquês, perguntar sempre às pessoas, olha, mas porquê isto? Ou então, porquê aquilo? Mas penso para mim mesmo, penso na minha cabeça, porquê que isto está a acontecer? Porquê ou porquê? O essencial de ter esta atitude é ter um filtro entre aquilo que se pensa e aquilo que se diz. Também não temos de testemunar tudo aquilo que acontece, até porque isso seria bastante irritante. Apenas penso mais a fundo em situações em que tenho de agir, em situações em que tenho de tomar uma posição, em situações em que tenho de defender uma posição. E pessoalmente, acho que é bastante importante nós olharmos bem para uma situação, ver esse acontecimento, ver essa situação desde a base até o topo, para podermos defender da melhor maneira, para tomarmos a melhor posição, da melhor maneira, para tomarmos a melhor ação. Acho que isso é bastante importante. Mas também não digo questionar coisas do género pôr primeiro os cereais ou pôr primeiro o leite, vestir calças de ganga ou calças cinzentas quando vou sair, ou então beber Coca-Cola ou beber 7-Up, porque isso são coisas mais pequenas, são coisas que não têm tanta influência, são coisas do momento. Mas digo questionar certas ações como ser a favor ou contra da eutanásia, ou então em quem votar nas próximas eleições. O importante desta atitude é nós podemos construir e podemos afirmar que temos uma opinião própria. É a minha opinião, não é a opinião que me disseram, não é a opinião dos outros. É a minha opinião. É a opinião que eu vi com os meus próprios olhos e a opinião que eu defendo. Isso é o importante, ter esta atitude. É muito fácil nós cedermos à pressão social. É muito fácil nós olharmos por uma opinião que nos é dada. É muito fácil nós olharmos por determinada situação que nos contam ou que nos dizem. E cedermos à pressão social, seguirmos o rebanho. Até porque muitas das vezes, quando temos uma opinião própria, pensamos duas vezes se devemos expressar essa mesma opinião ou não. Porque muitas pessoas não conseguem ver uma opinião para além da sua. e então pensamos que por ter uma opinião diferente vamos ser afastados do grupo ou então que nos vão rebaixar vamos ser excluídos. Isso é chamado a pressão social, é a pressão de grupo. E isso nota-se bastante não digo desde o primeiro até o quarto ano porque isso é muito brincadeira. Mas nota-se bastante desde o ensino básico até o ensino secundário. Nota-se bastante do quinto ano até o décimo segundo. Principalmente turmas em que têm grupos que movem pessoas grupos que partilham sempre a mesma opinião. Eu reparei bastante nisso desde o meu percurso do quinto até o décimo segundo ano. Grupos que a partir do momento em que diziam que aquela situação era assim ninguém podia dizer o contrário. Na área da psicologia fizeram um estudo bastante interessante. Neste caso Solomon Asch que era um psicólogo de origem nacionalidade polaca fez a chamada experiência de Ares que é exatamente sobre o conformismo ou seja sobre esta pressão de grupo. Em que é que consistia essa experiência? Então tínhamos oito sujeitos dentro da mesma sala sendo que sete desses sujeitos eram atores eram pessoas que foram contratadas para estar ali naquele momento e para dar uma opinião totalmente falsa dizer tudo o que era mentira sobre a experiência e mais à frente. E depois tínhamos a oitava pessoa. Esta oitava pessoa era uma pessoa totalmente normal que não tinha conhecimento absolutamente nenhum daquilo que estava a acontecer e era devido para dar uma opinião verdadeira para dar a sua opinião pessoal. A experiência consistia no seguinte os oito sujeitos foram sentados numa sala virados de frente para um quadro em que tinham estas cartolinas. As cartolinas tinham uma linha do lado esquerdo e três linhas do lado direito sendo que apenas uma linha do lado direito correspondia à linha do lado esquerdo. O objetivo da experiência era questionar qual era a linha da direita que correspondia à linha da esquerda? Fizeram esta questão dezoito vezes. Dessas dezoito vezes aqueles sete atores tinham sido contratados para mentir. Dessas dezoito vezes. Doze vezes mentiram. Por exemplo, neste caso eles diziam ok, a linha que corresponde à linha da esquerda é número 2, totalmente correto. Outro cartão a linha que corresponde é número 1. Mas depois tínhamos casos como estes em que claramente é a linha número 3 que corresponde à linha da esquerda mas esses sete atores diziam que era a linha número 1. Eles fizeram isto 12 vezes. Nessa experiência dessas 12 vezes que eles mentiram a oitava a oitava pessoa falava em último lugar. Era a última a dar opinião e por ser a última a dar opinião estava sujeita a uma enorme pressão embora não estivesse explícito dentro daquela sala mas essa oitava pessoa estava sujeita a uma enorme pressão social. A conclusão que Solomon acho tirou desta sua experiência é que 25% das vezes a oitava pessoa mantinha a sua opinião pessoal. 25% das vezes a oitava pessoa olhava para estas cartolinas e dizia a sua opinião verdadeira dizia realmente não está errado esta linha não é essa. O que é que nós concluímos com isto? 75% das vezes é mais fácil seguir o rebanho. 75% das vezes é mais fácil nós seguirmos uma opinião pessoal ou seguirmos uma opinião do grupo seguirmos uma opinião já formada sem questionar porquê seja num grupo de amigos seja num grupo num jantar de família seja num grupo de turma 75% das vezes é mais fácil nós rebaixarmos a nossa opinião pessoal e simplesmente alinhar com o rebanho pela opção mais fácil. 75% das vezes é um número enorme. outra experiência outro exemplo disso mesmo são as notícias os mass media caracterizam-se por ter cabeçalhos com textos polémicos e pouco específicos tipo este textos que nós recebemos num telefone no tablet no computador e às vezes até passam na televisão por exemplo eu tenho uma aplicação no meu telefone que todos os dias de manhã quando eu pego no telefone me mostra as 10 notícias mais importantes de o que é que se está a passar em Portugal assim um top 10 organizado de maior importância até aquela notícia que tem a menor importância isto é um exemplo recebo assim um cabeçalho deste tamanho com este texto e uma imagem a dizer dois jovens atingidos a tiro no porto e com a imagem da polícia a minha primeira impressão a olhar para esta notícia que eu recebo no meu telefone eu olho para isto e penso ok com este texto e com esta imagem aqui ao lado queres ver que foi a polícia que atingiu a tiro estes dois jovens isto é inaceitável isto não pode ser porque é que vão atingir dois jovens assim a tiro e isto é o meu primeiro pensamento e também muitas pessoas que têm a mesma aplicação ou outras aplicações de notícias que apenas ficam pelos cabeçalhos sim porque muitas das vezes essas notícias que nos são dadas nós nem nos damos ao trabalho de explorar a fundo aquilo que nos dão ficamos apenas pelo top 10 e achamos que somos as pessoas mais cultas da nossa zona isto é um grande erro porque esta é a primeira impressão é uma impressão errada daquilo que aconteceu um só clique o facto de eu carregar naquela notícia de eu explorar mais a fundo o que me é dado aparece neste texto e nesta parte diz-me que tudo aconteceu entre a 1h40 e as 2h40 na rua Cidade do Recife e que as duas vítimas referiram às autoridades que foram atingidas a tiro por um homem que não conhecia a opinião que eu tenho neste momento e a opinião que eu tinha anteriormente é totalmente distinta não tem nada a ver uma com a outra neste momento eu consigo dizer que tenho a certeza daquilo que aconteceu posso dizer que tenho a certeza absoluta que eu estou a defender a posição correta o que eu estou a dizer é verdade e posso contar aos amigos posso contar à família quem quiser a partir do momento em que eu me fico por cabeçalhos a partir do momento em que eu não exploro a fundo aquilo que me dão eu não estou a contribuir para ter uma opinião clara e uma opinião verdadeira outro exemplo é a Segunda Guerra Mundial a Segunda Guerra Mundial é um exemplo histórico que tem uma personagem principal Adolf Hitler acreditem ou não Adolf Hitler foi eleito democraticamente para a posição que ocupou a pergunta que eu faço e a pergunta que fazemos neste caso é como é que Adolf Hitler passou de político a ditador e a resposta é fácil ele sempre foi um ditador desde o momento em que integrou o seu partido até o momento em que chegou à posição que chegou ele sempre foi um ditador e o que contribuiu para isso foi a ignorância o facto de as pessoas não querem explorar mais além daquilo que é a informação que lhes é dada no seu partido Adolf Hitler tinha ao seu lado um dos melhores e um dos melhores matemáticos de toda a Alemanha e também ao seu lado tinha um dos melhores arquitetos de toda a Alemanha e o que eles fizeram foi construir grandes obras e grandes monumentos que demonstrassem que o partido tinha poder o partido conseguia fazer isto para que as pessoas quando saíssem de casa quando olhassem para a rua estivessem a dar um passeio na praça olhassem para este monumento e vissem este partido tem este poder este partido consegue fazer isto outro aspecto outra coisa que Adolf Hitler também fez foi uma boa gestão monetária do dinheiro do partido e para além disso vem o ponto-chave que é Adolf Hitler culpou os judeus pela crise económica que a Alemanha estava a passar naquela altura resumidamente Adolf Hitler que conta no livro que escreveu a minha luta esta história esta vanguarda este ressentimento que tinham para com os judeus viu uma oportunidade e apontou o que ele disse a culpa da fraca economia é dos judeus que na altura a Alemanha estava numa grande crise económica e os judeus estavam a criar aquilo que nós conhecemos hoje como o sistema bancário Adolf Hitler chegou ali e disse a culpa é deles quer dizer nós estamos aqui na miséria estamos com uma crise económica e eles estão a fazer dinheiro a culpa é deles tão fácil do ponto de vista naquela altura havia um grande descontentamento social as pessoas não estavam bem se o país não está bem as pessoas não estão bem e juntar esse descontentamento a uma afirmação destas foi exatamente aquilo que ele queria deu exatamente a ideia que ele queria que era expulsar os judeus quando estamos perante uma situação destas de descontentamento social não pensamos com clareza da mesma maneira que eles não pensavam com clareza naquela altura e deu o resultado dele isto só para mostrar este exemplo da segunda guerra mundial a maneira como nós podemos ser manipulados a maneira fácil como apontarem a culpa a alguém num momento especificamente certo pode levar ao desastre que levou se olharmos bem não estamos assim tão diferentes neste momento que estamos a ultrapassar esta pandemia claro que é complicado para todos os países mas se olharmos mais a fundo para o nosso país Portugal também não está bem Portugal se me perguntarem Portugal não está bem desde há muito tempo atrás nós temos dívidas desde há tanto tempo que nos livros de história ainda falam sobre essas dívidas e essas dívidas recorrem até ao dia de hoje Portugal nos últimos tempos de monarquia tinha dívidas quando apareceu a primeira república a primeira república não tinha uma badinha mágica para consertar assim do dia para a noite todas as dívidas que nós tínhamos e continuou com dívidas os primeiros governos continuaram com dívidas e acrescentando a corrupção a essas dívidas é o desastre vamos tentando compensar à medida que o tempo vai passando algumas coisas podem melhorar outras podem piorar continuamos com a mesma situação temos dívidas já estivemos na bancarrota podemos estar outra vez na bancarrota porque o futuro é incerto porque não temos uma base económica sustentável em que possamos dizer nós não voltamos para a bancarrota não podemos dizer isso neste momento estamos às portas de um descontentamento social e por isso é que é importante termos uma atitude crítica nesta altura por isso é que é importante nós perante uma situação destas olharmos para aquilo que nos é apresentado e pensarmos duas vezes pensar mais à frente exatamente como uma criança de nove anos faria perguntar porquê porquê que isto acontece porquê que isto é assim essa é a atitude crítica de maneira a não sermos manipulados de maneira a não seguirmos o rebanho de maneira a não seguirmos a opção mais fácil outro exemplo são as eleições exatamente da mesma maneira como o partido que a Wolf Hitler integrava precisou do povo dependeu do povo para chegar à posição que ocupou todos os partidos portugueses que se candidatam a determinadas eleições todas as pessoas todos os políticos portugueses também que se candidatam a determinados cargos dependem do povo nós temos esse poder nas nossas mãos se nos perguntarem nós é que mandamos nós é que escolhemos esta pessoa vai para ali ou esta pessoa não vai para ali depende inteiramente de nós parece que existem votações para nós demonstrarmos aquilo em que acreditamos demonstramos os nossos quereres aquilo que nós queremos para Portugal nas votações tive colegas meus que tinham idade para votar que diziam eu não vou votar porque não não gosto ou então eu não vou votar porque não percebo nada daquilo e isso é um pensamento errado só porque nós não percebemos algo sobre determinado assunto isso não não implica que temos que desistir isso não implica que temos que deixar de querer saber ninguém nasce em sinal eu por exemplo tenho 17 anos vou fazer 18 em outubro eu vou votar nas próximas eleições presidenciais já tenho perfeitamente a noção de quem são os candidatos e se me perguntassem o ano passado há 10 anos atrás não fazia a menor ideia nem investir para a vida de política é o interesse de cada pessoa é a determinação de cada pessoa para com determinado assunto é ter essa atitude que uma criança de 9 anos tem perguntar porquê querer saber mais ter essa atitude de ver mais além pôr-se noutra posição essa é a atitude importante principalmente num aspecto como este em que achamos que eu não vou votar porque estou a fazer uma revolução contra o sistema realmente estamos a fazer alguma coisa e eu não ir votar ao não ir votar estamos a dar um voto exatamente àquilo que nós não concordamos se eu não concordo com determinada coisa e digo eu não concordo com isto por isso não vou votar só estou a facilitar que isso seja implementado que isso ganhe que essa determinada pessoa ganhe que esse partido ganhe poder ir votar também por vou votar com amigos vou votar com base na opinião dos meus amigos também é um pensamento errado a folha de voto não tem o teu voto nem o voto do teu melhor amigo não tem o voto de cada pessoa individual é o meu voto é o voto dele são duas coisas totalmente diferentes e são duas coisas que não devem ser infleccionadas quer por uma opinião quer por algo que nós lemos na internet por algo que nos é dito nós devemos ter esta atitude de querer ver mais além devemos ter esta atitude que uma criança de 9 anos tem de perguntar o porquê de questionar porque é que aquilo está a acontecer porque é que aquilo é assim muitas das vezes é só darmos um passo atrás podemos até estar a seguir o rebanho basta só darmos um passo atrás e pensar um bocadinho calma isto tudo está a acontecer e às vezes acontece a uma velocidade extraordinária eu dou por mim às vezes a tomar imensas decisões por dia e é algo que nós não controlamos porque é algo que nos cai assim do céu podemos estar a atravessar a passadeira estamos em casa podemos estar na escola temos que tomar decisões as situações aparecem-nos à frente e nós temos que decidir tão simples quanto ou esquerda ou direita às vezes até pode ser mais complicado mas temos que tomar uma decisão e às vezes isso entra tanto no nosso ritmo que nós damos por nós a andar a mil a hora e nem sequer temos tempo para pensar calma o que é que está a acontecer nem temos tempo de respirar fundo e é isso que devemos fazer podemos estar assim o rebanho tudo bem a ir numa determinada direção mas é importante às vezes dar-nos um passo atrás e pensar calma eu estou aqui estou a seguir este caminho para concretizar determinado objetivo porque é que eu estou a fazer isto? porque é que isto está a acontecer? e podemos chegar a uma resposta totalmente positiva de ok é exatamente por aqui que eu quero ir e seguimos outra vez o rebanho não há problema nenhum mas é importante nós fazermos este pensamento fazermos esta pausa discernir um bocado sobre o que é aquilo que estamos a fazer para termos consciência e para termos a certeza que estamos a tomar a melhor decisão porque neste momento eu posso estar a seguir o rebanho posso ir pela opção mais fácil seguir terminar as opiniões e tenho a liberdade de fazer esta pausa agora e de fazer esta pausa e perguntar o que é que isto está a acontecer e é importante que eu faça esta pausa agora porque mais tarde posso não ter tempo para fazer esta pausa posso não poder fazer esta pausa podem não me deixar fazer esta pausa como quando Hitler se assumiu como ditador e quando realmente as pessoas viram os interesses reais daquele homem e pensaram ok realmente isto não bate certo não devia ser assim ou eram presos ou eram mortos é importante termos tempo para pensar naquilo que estamos a fazer ter tempo de pensar qual é a atitude mais correta perguntar porquê perguntar porquê isto são apenas alguns exemplos que eu dei sobre aquilo que as nossas ações podem provocar as nossas ações têm importância ter esta atitude é uma mais-valia olhar para determinada situação e pensar mais além daquilo que nos é dado daquela informação que nos espetam à frente e dizem é isto e perguntar ok deixa-me ver atrás dessa coletina o que é que há não vos digo para irem agora entrar e aquiaram os servidores da faculdade ou da escola não não passam isso não voltou bem para mim não vai correr bem para vocês de certeza mas digo-vos pensem além daquilo que vos é apresentado não vos fiquem pela opinião que vos é dada ter esta atitude é uma mais-valia nós lutamos pelos direitos que atualmente temos se eu posso lutar se eu posso estar aqui a falar e a dizer isto que me vai na alma é porque alguém lutou por esses direitos séculos atrás e é importante eu reconhecer que isso aconteceu e ter isso na minha cabeça discernir um bocado sobre isso queria-vos deixar esta frase de Albert Einstein que reflete exatamente aquilo que eu estive a dizer nestes 10 minutos que diz qualquer idiota pode saber o importante é compreender e esta vontade de compreender é exatamente aquela vontade que uma criança de 9 anos tem de compreender o mundo é exatamente aquela atitude aquela vontade que eu tinha quando tinha 9 anos observar criticamente determinada situação é obter conhecimento da realidade que nos rodeiam e isso é fundamental para o nosso dia a dia obrigado aplausos aplausos Obrigado.